Mano, o Carvalho Magic deve ter ficado até assustado com o meu rage, tô brincando, tá, Carvalho Magic? Mas, mano, eu fico falando os bagulhos e você fica, não, é, burro, faz isso, faz aquilo, você viu, era bugado o negócio, mano, eu fico frustrado, porque eu tô fazendo bagulho e os caras acham que eu sou mula, velho, sim, eu sou, mano, é pra tanto. E o pior é que todo mundo que tá falando que eu sou burro, ninguém podia...